Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! F***! F***, Kaisa! Voodga! Aê, parceiro, vocês estão me cansando já, na moral, tem que acabar com essa porcaria de guerra aí, vai acabar agora! Concordo, combate? Guerra já tá cringe! Temos que acabar com isso de uma vez por todas! Oh, e o que você vai fazer, China? Acha que confiaríamos em você para alguma coisa de paz? Meu amigo, seu pior inimigo do momento é sua própria dívida pública! É endividado ainda com a própria moeda que emite! Em Taiwan, quer mais ser reconhecido por você? Não ligo! Eu tô tendo que consertar toda a cagada que você fez na gente médio! Pelo menos para de mandar armas para a Ucaína! Are you crazy? Ela está finalmente voltando a conquistar seus territórios! Não é mesmo, are you crazy? É, sim, claro, nós estamos tendo grande evolução em contra ofensiva! É, realmente está tendo grande evolução, só que pra trás! Ah, tá, não quero saber, a gente vai resolver esse pepino aí, ponto final! E você acha que Russia resolveria alguma coisa? Ela mesma disse que seria possível usar bombas atômicas! Não, não quero saber desse papinho porque a gente já conversou que não vai ter bomba atômica e a Rússia já entendeu isso também, não é, Rússia? Ah, me desculpem, achei que vocês tinham falado de usar bomba atômica, acabei de lançar a minha! Ah, brincadeira, brincadeira, calma, jamais faria uma coisa dessas! Se fizesse também, meu nome seria Americanzinski! Ah, mas foi só uma vez! Duas! Com ou sem bombas atômicas, você está ferrada, Rússia! Espere até a Ucraina fazer parte de OTAN, não é, Estados Unidos? Ah, what? OTAN, ora essa! Você vai facilitar a entrada de Ucraina na OTAN, não vai? Não. O quê? Não é nada pessoal, é só que você não... Tá de palhaçada? Você empurrou essa porcaria pra cima de mim e agora tá caindo fora porque eu não tô do teu agrado? Eu perdi coisa pra caramba, eu nem soldado tenho mais! Ai, que saco! Bom, estou contente que você está empenhado em reatar países e conquistar a paz, Brasil! É, meu filho, depois do que vem acontecendo comigo aí no futebol, é melhor começar a tentar fazer outra coisa mesmo, né? Mas você é povinho do caralho!